O Hora News do Espírito Santo segue com a sabatina com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória. Vamos apresentar as propostas de todos os candidatos que estão disputando o segundo turno. Cada candidato terá 10 minutos e hoje o nosso entrevistado é o candidato de Cariacica Juninho, do PPS. Juninho foi jogador de futebol e é formado em Educação Física pela UFIS. Foi secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Cariacica, vice-prefeito e atualmente ocupa o cargo de prefeito da cidade. Candidato, bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço o convite. Candidato, o senhor, independentemente de quem ganha a eleição, queria saber do senhor como a próxima gestão vai receber a prefeitura de Cariacica 4 anos depois que o senhor assumiu. Vai receber a prefeitura com as contas equilibradas e a gente com um orçamento 25% menor do que esse ano. A gente sabe que essa crise afetou todas as prefeituras e a gente em Cariacica, mesmo sendo a menor arrecadação per capita do Espírito Santo, ou seja, mesmo sendo a menor arrecadação pelo número de habitantes, a gente conseguiu manter os salários em dia, a prefeitura sem nenhum desvio de conduta do prefeito, nada de corrupção e a gente tem trabalhado muito para conseguir manter Cariacica como a sexta cidade que mais investiu em 2015, mesmo com toda essa crise. E quem pegar a prefeitura, independente de quem ganha, pegará uma prefeitura com as contas equilibradas, mas com recurso muito menor do que esse ano. O senhor está falando aí da dificuldade financeira de Cariacica, como fazer para o município voltar a ter finanças equilibradas, o senhor já falou, mas com mais verba, enfim, com arrecadação melhor sem aumentar imposto? Bem, primeira coisa é a gente continuar com esse nosso planejamento de atração de novas empresas. Cariacica a gente conseguiu atrair ao longo desses três anos e quase dez meses de governo, a gente conseguiu atrair a Arezzo, Calçados Arezzo, a Carvalho, a Indústria Carvalho de cosméticos, o Polo Empresarial que se instalará ali em Campo Belo, as margens da Leste Oeste, a Aurora, a Minerva, o próprio hotel Bristol que a gente conseguiu bater na porta das empresas, dos grandes hotéis, quando a gente começou as atividades no Clever Andrade e hoje Cariacica, ela deve atrair muito mais investimentos a partir do próximo ano, porque agora as pessoas entenderam que nós somos não só uma cidade muito bem localizada com a logística que temos, são duas BRs, duas rodovias, ferrovia, além do mar, que é uma outra proposta que a gente espera implantar nos próximos anos, mas também tem uma política clara, organizada, sem corrupção, transparente, e é isso que os empresários procuram. Tempo rápido de instalação, mas também regras claras para continuar desenvolvendo as suas atividades econômicas. De dato, hoje durante o dia, os médicos da Grande Vitória denunciaram a situação da saúde aqui na Grande Vitória, hospitais superlotados e segundo a direção do PA de autolagem, ontem foram atendidas 500 pessoas lá no PA. Os médicos até elogiam lá a estrutura do PA, mas reclamam muito dessa superlotação, 500 pessoas num dia, muita gente. Como o senhor pretende resolver essa situação lá no PA? Bem, primeiro é conversar com os demais prefeitos, né? Você foi muito claro quando disse a questão da Grande Vitória. É conversar com os demais prefeitos para que cada um assuma a sua responsabilidade também, já que o PA do Trevo atende muita gente de outros municípios, principalmente crianças. Agora que a gente iniciou a informatização no PA do Trevo, a gente identificou que a gente atende mil crianças só mês, só da cidade de Viana. Então, assim, a gente não vai negar atendimento a ninguém, mas primeiro é conversar com os meus colegas prefeitos. Segundo, a gente consegue finalizar a obra da UPA de Flechal 2 agora em novembro, e esta UPA vai atender 24 horas, e aí a gente vai conseguir dividir um pouco mais o atendimento. E deixar claro que o PA do Trevo, de Cariacica, ele não é hospital, não é um mini-hospital. Lá não tem que ter internação. E internação, central de vagas, é obrigação do governo do estado. E hoje, uma pessoa dá entrada no município de Cariacica no PA, e ao invés de ficar algumas horas e o governo do estado providenciar um leito, fica lá uma semana, 15 dias, e isso aumenta muito e sobrecarrega muito o município de Cariacica, que hoje banca 2 milhões e meio mês a manutenção, o custeio do PA do Trevo. Então, assim, é conversar com as demais prefeituras, é organizar isso para não sobrecarregar o atendimento, já que você mesmo disse, que os médicos disseram, que o PA do Trevo é uma estrutura fantástica, maior pronto atendimento do Espírito Santo, uma estrutura nova, que no último dia 14, completou um ano de funcionamento, 24 horas, e já atende 33 mil pessoas mês. Tá certo. Ainda falando da área prioritária, a educação, o senhor planeja valorizar os profissionais da educação. Os professores podem esperar aumento de salário? Bem, o reajuste, nós somos a única prefeitura na Grande Vitória, que nos três primeiros anos de governo, demos reajuste para os professores, para o magistério. Nenhuma outra prefeitura fez isso, e o que eu estava falando antes, somos a menor arrecadação do Espírito Santo. Mesmo as grandes cidades com arrecadação muito maiores do que Cariacica, não foram capazes de fazer isso, além do governo do estado. Então, esse é um compromisso. A gente também incluiu o auxílio alimentação, que antes não tinha em Cariacica, em toda a história de Cariacica, mesmo com governos que nos antecederam com um recurso maior do que o nosso, o governo federal com arrecadação muito maior, o governo do estado com as contas equilibradas, não foram capazes de dar o auxílio alimentação, que implicou na folha de pagamento da prefeitura 14 milhões de anos. E isso a gente também repassou para os servidores. O que a gente espera agora é conseguir trabalhar melhor esse recurso do Fundeb, que não está sendo repassado pelo governo federal como estava sendo repassado antes. Só para quem nos assiste em casa e para vocês terem informação, de 2015 para 2016, nós tivemos um déficit de menos 10 milhões de reais do repasse do Fundeb. E mesmo assim, eu mantenho as contas em dia, a gente mantém os compromissos assumidos com os professores, e eu espero que no próximo governo a gente possa avançar ainda mais com a qualificação profissional dos servidores, melhorar a estrutura de algumas unidades escolares, de algumas escolas, e também construir mais creches. Nesses 3 anos e 10 meses, nós conseguimos construir 5 novas creches, aumentamos em mais de 1.200 vagas nas escolas, agora em fevereiro a gente já inicia com mais 400 novas vagas, e a gente espera que no próximo governo a gente consiga construir no mínimo 10 novas creches, porque não foi a realidade que eu encontrei quando eu assumi a prefeitura. Em 2013, quando eu assumi, eu encontrei 80% das nossas crianças de 0 a 4 fora das creches. Por isso que nós estamos trabalhando em, primeiro, construir novas creches, para depois colocar em tempo integral. Candidato, falando de segurança pública, dos municípios mais populosos da Grande Vitória, Cariacica é o único que não tem uma guarda municipal. O senhor também não prevê isso no seu plano de governo. Essa é uma prioridade do senhor? O senhor planeja ter uma guarda municipal nos próximos 4 anos, ou esse não é o plano de segurança do senhor? Bem, a guarda municipal é algo que deve ser, sim, debatido. Só que eu só quero entrar nesse mérito quando os recursos melhorarem, quando a arrecadação da cidade mudar completamente. Sem dinheiro, essa não é uma realidade carecida. Não é, e não adianta fazer falsas promessas aqui para o telespectador. Eu sei que todo mundo quer ouvir isso, mas eu não vou fazer dessa forma. Aprendi muito à frente da prefeitura, porque você ser executivo é uma coisa, ser prefeito é uma coisa, ser deputado, ser legislativo é outra coisa completamente diferente. Mas o que nós fizemos foi montar uma central de vídeo monitoramento supermoderna. Pode ter central de vídeo monitoramento moderna igual Cariacica, mas não tem. E hoje nós estamos com 100 câmeras funcionando, ligadas aos CIODs. Nós hoje temos o GGM, o Gabinete de Gestão Integrada, reunião mensal, que eu conduzo essa reunião com todas as polícias participando. E a gente espera, agora no próximo governo, também implantar o botão do pânico, que é algo de superinteresse, não só para as mulheres, mas também para a população de uma forma geral. O senhor veio do esporte. E Cariacica tem uma vocação para o esporte, né? Tem a Lada Esportiva, tem o Rio Branco, tem os dois maiores estádios aí do estado. Como o Cariacica pode aproveitar melhor esse potencial para o esporte que a cidade tem? Bem, primeiro, fazer o que a gente já fez. Nós incluímos na nossa política uma lei de incentivo. É porque quando a gente fala dos dois maiores estádios, a gente pensa sempre nos times profissionais. Mas eu tenho que pensar muito no amador. Então, hoje nós adotamos atletas, inclusive paralímpicos. É uma nova dinâmica que a cidade tem. Nós temos atletas hoje que foram medalhistas nas últimas Paralimpíadas. E isso, para a gente, é um orgulho muito grande, porque a gente implantou uma política de reconhecimento das modalidades individuais, nas modalidades dos esportes amador, mas também escolares. E também estamos trabalhando com o futebol, com a primeira divisão, a segunda divisão da Liga Cariaciquense. E aí a gente espera, com os grandes eventos, continuar atraindo os clubes em nível de Brasil, como a gente tem feito, e gerando emprego, mesmo que seja aquele pontual, aquela geração de renda pontual, como a gente tem visto nos grandes eventos hoje que acontecem na cidade. Uma pergunta bem rápida. O senhor é contra ou a favor da PEC 241? Bem, eu acho que tem que rever isso. Não podemos ser a favor de uma PEC que não fez um debate mais profundo com o segmento. O senhor tem pouco mais de 45 segundos aí para poder encerrar sua participação e falar com o seu eleitor. Bem, eu queria primeiro parabenizá-los por essa iniciativa. Infelizmente, o meu adversário não veio aqui usar do espaço, que é um espaço democrático, uma oportunidade que a gente tem. E é um respeito com o telespectador e principalmente com o povo de Cariacica, já que a gente não tem televisão para a nossa propaganda eleitoral. Infelizmente, a gente não pôde apresentar nesse período eleitoral as mais de 600 obras que nós realizamos com tão pouco recurso como o Cariacica tem. E eu espero que você, até o dia 30, possa continuar conversando com a cidade, entendendo que o prefeito Juninho é o prefeito que fez muito com pouco, que é ficha limpa, que não se mete com corrupção e que a gente agora merece Cariacica mais uma vez o 23. Dia 30, Juninho, 23, para Cariacica continuar crescendo. Didato, obrigado e boa sorte. Muito obrigado.